Oi gente, queria falar pra vocês sobre as umidades da Rê. Primeiramente, né gente, meu look de hoje, tá um pouco frio e tudo mais, resolvi usar esse casacão rosa que minha mãe me deu, né, essa calça leg preta, brilhante, esse sapato alto, que é esse que tá aí, senzinho, no meio da rua, né gente, um esmalte vermelhinho no pé, pretinho na mão, né, ainda, tô com essa toquinha aqui, né, super estilosinho, rosinha, rosinha, pequenininha, passei um batomzinho rosa, tô com esse brinco aqui rosa, e esse anel rosa. Pra falar pra vocês sobre as umidades da Rê, né gente, hoje, onde eu fui abençoada com a notícia de que eu não vou ter consulta hoje, né gente, desmarcaram minha consulta pra próxima semana, foi um alívio pra mim, né, porque a semana é muito agitada, aniversário da minha irmã, ideia é ter consulta, e logo após o dia das mães, eu acho que eu não ia aguentar muita coisa junta, né gente, então, falar pra vocês sobre as umidades da Rê, hoje, né gente, hoje, preparar as coisas pra amanhã ir pra crisma, porque amanhã eu tenho crisma, e se eu não tenho como escapar, hoje tem Mr. Bacon, Mr. Bacon, 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 então, o que mais temos pra hoje, né gente, hoje temos, tem que terminar minhas redes sociais, porque ontem eu não aguentei, não consegui terminar, se der, talvez, hoje eu assisto bem esse motel, porque tá atrasado também, né, que mais de novidade, ontem o aniversário da Pri foi maravilhoso, graças a Deus, ela curtiu, gostou das coisas, e eu vou tá postando aí, logo da semana, algumas coisinhas, né gente, as ruas acumuladas e tudo mais, e se der hoje, né, vamos ver o que mais vai acontecer, né, e é isso gente!